Oi galera, é a Vanessa Sueiros e hoje são os livros lidos de fevereiro. Bom, como eu disse no último vídeo, nos lidos de janeiro, esse mês eu não ia ter férias, o mês é um pouquinho mais curto, então eu li um pouquinho menos. Foram um total de 13 livrinhos, somente um deles foi físico, o resto foi tudo em e-book, então eu vou colocar as fotinhos aqui pra vocês, e foram oito nacionais. Isso mesmo, estou lendo um monte de nacionais usando o Guindo Ilimitado, então todos que eu vou indicar aqui, eles estão no Guindo Ilimitado praticamente, simbora! Bom, primeiro livrinho de fevereiro foi o livro A Troca, esse tá aqui do lado, é um livro que eu li com o Clube de Leitura, o Clube do Livro, da Bahia, e o livro é internacional, é a mesma autora do Teto para Dois, o livro é muito fofo, ele tem um início um pouco lento, mas depois ele engata e você vai rapidinho, conta a história de duas pessoas da mesma família, uma mais jovem, por volta dos 20 e pouco, 30 anos, e a outra idosa já, e elas trocam de lugar, a idosa mora no interior, a jovem, claro, mora na cidade, e elas fazem essa troca pra desestressar, pra conhecer uma vida nova e tudo mais, muito bom, recomendo, foram quatro estrelinhas. O próximo é um muito fofo, eu já comprei só pela capa, ele se chama Meu Doce Azar, primeira vez que eu leio alguma coisa da altura, tá a capinha aqui do lado pra vocês também, e o livro é uma gracinha, sabe aqueles romances fofinhos, clichês que a gente aquece o coração? Esse livro. E, para não ser, foram cinco estrelinhas, então eu recomendo para todo mundo que gosta de um clichêzinho fofinho, e fica, ai, que coisinha linda, este é um livro pra você conhecer. O próximo é mais um conto, é um cálice para sempre, ele é um pouco curtinho, vou chamar aqui de conto, ele também é nacional, e conta a história de uma moça que não quer casar de jeito nenhum, e a história é bem engraçada, foram quatro estrelinhas, é um romance também, mas mais voltada pro lado da comédia, você dá bastante risada com as atrapalhadas aí, que vão acontecer pra tentar fugir dessa história de casamento. Bom, o próximo livro é Entre Dois Amores, é um romance nacional, mas adolescente. É uma menina que ela precisa passar em português, ela tem muita dificuldade, e a mãe dela arruma um professor pra ela, que é um vizinho dela que está começando a faculdade. E ai, esse vizinho vai tentar introduzir não só o português na vida dela, mas a literatura de modo geral, e trazer pra ela essa rotina literária, tentar trazer ela pro nosso mundo aqui de livros. A história é bem fofinha, mas um pouco mais adolescente, eu só não entendi o título, que pra mim não fez muito sentido de acordo com a história, mas foram quatro estrelinhas, recomendo, e está no limitado. O próximo é mais um conto, de repente tudo mudou, é de novo um romancezinho, curtinho, você lê sim, gente, em dois minutos, o negócio é muito rápido, muito fofinho. E é a história de uma moça que ela sempre quis se casar com o namorado, ela estava com aqueles planos na cabeça de realmente dar o próximo passo no relacionamento, mas vamos dizer que as coisas não dão tão certo quanto ela esperava, vamos dizer assim. Também foram quatro estrelinhas nesse livro, espero que vocês possam ter a oportunidade de conhecê-lo, isso também está no limitado. Ah, o próximo já tem resenha aqui no canal, então não vou falar muito sobre ele, dá uma olhada aqui, mas sim, é um romance, água com açúcar, clichêzinho gostoso, cinco estrelinhas, olhem a resenha dele aqui no canal, que está muito legal. O próximo, também nacional, Faces do Destino, só que desse vez é uma fantasia. Vão ter histórias de duas gêmeas, uma cega e outra, vamos dizer assim, normal. Uma das gêmeas desaparece, enquanto a outra ganha a visão, e elas começam a descobrir um mundo totalmente diferente, que elas têm poderes mágicos de acordo com alguns elementos, e tem o mundo inteiro escondido. A história é bem divertida, então, o pessoal que gosta de uma fantasia, provavelmente esse livro aqui nacional vai ser a sua pegada. Para mim foram três estrelinhas e meia, porque eu achei tudo muito corrido, e como muitos personagens, para deixar mistério, acabam trocando de nome, eu me perdi às vezes no livro, então esse foi o motivo, mas o livro é muito bom, principalmente para quem gosta de uma fantasia. O próximo livro, claro, o único físico desse mês, é As Provações de Apolo, o quinto livro, A Torre de Nero, ele vai fechar a saga das Provações de Apolo. Adorei a série inteira. Esse último livro, tipo, está a ação do começo ao fim, então se você gosta de Rick Horner, se você gosta do Pierce Jackson e de toda essa série, você vai amar esse livro, está muito bom, foram cinco estrelinhas, recomendo para todo mundo que gosta desse estilo de livro, começa essa série, se você não começou já, se você começou já, vai para o final, porque está muito bom. O próximo livro é O Medo é Feito de Gelo, é um romance LGBT, é... Sáfico, duas garotas, é contestado de uma garota que ela teve um problema, ela era patinadora artística, ela teve um problema no pé e não pode mais patinar, só que seu parceiro de dança, ele precisa de dinheiro, então ele precisa participar do próximo concurso, e ela se dispõe a achar uma patinadora, para substituí-la, para treinar essa patinadora, para que o amigo dela consiga dinheiro, para pagar as dívidas dele. Só que, claro, quando ela vai pegar e ensinar essa pessoa, ela pega uma arca inimiga dela, e aí vira meio que um inimigo estilo óbvio ali, no comecinho, é um livro bem gostosinho de ler, porém, para mim, foram só três estrelinhas, eu não senti aquela conexão com o personagem, mas quem gosta desse estilo, provavelmente vai gostar desse livro, então dá uma chance, está no limitado. Donzela, por um dia, é um conto, é um conto muito fofo, sabe daqueles que você, tipo, precisa rir, você está com vontade de dar uma risada, de ler um livro mais de comédia, e recebe o seu livro, conta a história de uma bruxinha, ou uma bruxa bem velha, e ela se apaixona por um humano, e ela está desesperada, para tirar essa maldição do amor, de cima dela, porque ela não quer de jeito nenhum ser boa, ou ficar apaixonada por um cara qualquer, e ela começa a fazer mil atrapalhadas, para se livrar disso, e voltar a ser a bruxa mar, que ela sempre foi. O livro é uma comédia, foram quatro estrelinhas, é um conto, você lê assim, voando, também está no limitado, confiram lá. O próximo imenso amor, eu não sei se ele é conto, se ele é romance, teoricamente ele é um romance, porque ele já tem 100 páginas, mas por ele ser curtinho, às vezes você coloca no conto, então, vai de vocês, o que vocês acham, é um livro também, daqueles romancezinhos fofos, mas ele não tem tanto clichê, então, ele não tem aquela parte divertida do romance, ele é só um romance bem intenso, também gostei bastante, também está disponível no limitado, também é nacional, olha que beleza, para mim foram as três estrelinhas, nesse livro, espero que vocês deem a oportunidade, parece ser muito bom, gostei bastante, muito rapidinho de ler, você senta, lê e pronto. O próximo, é um contrato para Camille, sabe daqueles livros, que todo mundo adora, que tem um casamento falso, bom, é esse aqui, Camille, ela é uma empregada doméstica, daquelas famílias ricas, até que aparece uma oportunidade, uma mulher, filha para ela e fala, você não quer casar com ricaça, eu te dou um dinheiro, você precisa ficar lá, seis meses casada, depois está tudo bem, e a Camille fala, por que não, não vou precisar trabalhar nunca mais, a minha vida, provê coisa para os meus filhos, vamos embora, só que ela pensa que o cara é gay, e o cara não é. A história é divertida também, daqueles clichezinhos, todo mundo que gosta de fake date, fake casamento, fake whatever, vai gostar desse livro, para mim foram quatro estrelinhas e meia, gostei bastante, também está me limitada. E por último, e não menos importante, a lenda magia, é uma fantasia, só que é um público mais jovem, eu diria ali no começo da adolescência, por isso que o livro também não foi tão bom para mim, foi muito jovem, muito para baixo, mas conta a história de uma menina, que ela pode mudar todas as cores, de qualquer coisa, exceto dela mesma, e ela é a única pessoa, no mundo, que não tem cor nenhuma. Então claro, ela enfrenta um monte de dificuldades, um monte de problema, ela vai para uma terra desconhecida, tentar resolver a situação, e trazer seu pai de volta, que o pai dela sumiu há alguns anos. A história também é muito fofinha, mas como eu disse, é para um público muito mais jovem, eu estou esperando uma coisa muito mais, na fantasia, ali na pegada, tipo um Harry Potter da vida, e não foi, foi uma coisa bem, juvenil, e por isso que para mim, foram só duas estrelas, mas se você gosta desse tipo de fantasia, se você aqui é mais novo, provavelmente esse livro, vai servir para você muito bem. E eu quero saber de vocês, qual foram as leituras de fevereiro, quantos nacionais, quantos físicos, quantos ebooks, qual desses aqui que eu falei, você já conhecia, ou já leram, deixa aqui tudo nos comentários, eu adoro receber indicações, de livrinhos novos para ler, curta esse vídeo, se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, e até o próximo. Tchau, tchau.